Olá, Brasil, terra indígena. Este Dia Nacional dos Povos Indígenas é marcado pela primeira vez que o país conta com o Ministério, que tem a missão de demarcar territórios e garantir seus direitos. Hoje, o mundo inteiro olha para nós, povos indígenas, como grandes, como uma grande potência de preservação da biodiversidade, de proteção do meio ambiente, de garantia de floresta em pé, que é o que hoje interessa para o mundo inteiro. Valorização da enfermagem. O presidente Lula assinou um projeto de lei que garante verba de 7 bilhões e 300 milhões de reais para o Piso Nacional de Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, além de parteiras. A medida atende uma demanda histórica da categoria e será enviada ao Congresso Nacional. Cinema Nacional. E ontem, a ministra da Cultura, Margarete Menezes, esteve na Voz do Brasil, aqui nos estúdios da empresa Brasil de Comunicação, para falar das principais ações da pasta nestes primeiros meses de governo e destacou ainda um incentivo ao audiovisual. Estamos trabalhando para que esse fomento ao cinema, que hoje é uma ferramenta, é um setor muito, muito potente, que emprega muita gente, seja realmente tratado da melhor maneira possível, porque isso traz divisas para nós, né? Traz renda. E o Ponto Gov de hoje fica por aqui. Siga com a gente nas redes sociais. Tchau, 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 tchau.